O que é o Leandro? O que é o Leandro? Fazendo um lindo gol! Teve calma a categoria para driblar Marcelo Leite. Depois da grande jogada de Gil, o Leandro marcou o segundo do Corinthians. Só aos 43 minutos surgiu outra oportunidade, desta vez com o Leandro, que não decepcionou a fiel torcida. Tenho que trabalhar bastante para manter o ritmo, manter a força. Toca para o David, o Corinthians ainda insiste dentro do primeiro. Para o Leandro, pintou o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Leandro! Puxou o Ariel David, fez a piada grande, toque, pintou o Leandro! Gol! Leandro! Vem lançamento de novo, soltou atrás, ajeita o Rogério, o Senna apertou, bateu, sobrou! Gol! Leandro! Leandro! Mas o lado esquerdo corintiano continua em alta. Kleber no tempo, mais Corinthians. David chutou forte, e Amada soltou, e Leandro só completou. Boa jogada pela esquerda e cruzou. Guilherme ajeitou para Leandro marcar o segundo do Corinthians. Guilherme toca para Kleber, e rola para o gol de Leandro. É vira-vira, Corinthians 2x1. Lápido contra golpe, o atacante Leandro cabeceia para as redes. Estava com... Foi, nova jogada pela esquerda. Leandro concluiu com tranquilidade, 3x0. O pai do Luciano, que passa para Roger. O lançamento do lateral encontra Leandro livre, livre. Aí, é só correr com o abraço. Leandro, dentro da área, saulia, só ele bateu pro gol! Leandro, o do Corinthians! Leandro, que nunca venceu o Corinthians em São Paulo, passa a não acreditar mais em quebrar o tabu. A defesa paraense apenas assiste Leandro fazer o quarto gol corintiano. O atacante, hora a criticar pela torcida, exibe um misto de revolta e alegria na hora de comemorar. Leandro, oi, oi! O que está falando agora?